Dois adolescentes, um de 15 e outro de 17 anos, foram mortos em uma emboscada na comunidade de Barra Alegre, em Antônio Dias. Os corpos foram encontrados na manhã de hoje em uma estrada de terra sob a Ponte Nova da BR-381. As vítimas, que são irmãos, foram mortos a tiros e no local, a perícia da Polícia Civil recolheu mais de 20 cápsulas deflagradas calibre 9mm. O caso é cercado de mistérios e a Polícia Militar corre contra o tempo para identificar os autores. Na cena do crime, os peritos fotografaram marcas deixadas pelos pneus de um veículo, possivelmente usado na ação criminosa. Militares descobriram que os dois adolescentes participaram de uma festa no bairro Petrópolis, na cidade de Timóteo, no fim de semana. Segundo a polícia, uma atitude suspeita deles com uma menina durante o evento teria sido motivo da execução. A perícia identificou oito perfurações grandes, parte no crânio e 18 na outra vítima, a maioria dos disparos também na cabeça. Pertences dos dois foram encontrados junto aos corpos, eliminando então a possibilidade de assalto. As investigações continuam por conta da tamanha brutalidade.